A irmã Lauane que também fez sua decisão, que também com muito compromisso, com alegria fez as suas lições, se preparou Nós estamos aqui para, nesta manhã, celebrar a decisão desta irmã Eu queria perguntar para você, Lauane Você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador? Senhor, minha querida irmã em Cristo, diante de Deus, nosso Pai, diante da Igreja, diante da família Eu quero batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus